Não, é melhor tá no alto que no baixo. É, tem um. O alto é mais fácil da tia. De cima pra baixo o time vai ter mais água. Vai ter gente aí já. Com certeza tem gente por aqui. Porém, pode aparecer ninguém lá. BBV. Ah, não, não é o cara não, é o cogumelo. Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali. Não, agora é. Olha lá. É ou não é? Tem impacto descendo, descendo. Tá com medo. Mas nem embaixo, ó, paradão. Não, deixa ele estretar lá, mano. Deixa ele estretar lá. É, vamos trocar tiro lá. Pegar o mais alto lá. Vamos ver, não te vai fechar. Ó, tá vindo o cara na direita. Vambora, vambora. Volteu de lá, lá. E é um perto do outro. Ah, e é só não deixar subir o morro, galera. Simplesmente isso. Já pego o altão lá, que tá safe. É? Tá todo mundo com gelo? Tem dois. Tem quatro. Colete dois ainda. Pronto, ficou aqui agora a nossa área isso aqui. É, mas fica lá na pontinha, lá em cima, lá. Vídeo sobre o Jamburg e o PDV. Isso aí. E minha no-board. Minha no-board também tem. Ah, tem. Tá na fileira do meio. Ei, pensar que também... Eu acho que ninguém vai subir agora, mano. Você acha que não? Eu acho que sim. Vai tudo querer vir pela direita aqui, ó. Sim. Eu tô vigiando aqui essa parte aqui. É, eu vou ficar aqui que dá pra ver aqui. Olha aí que eu olho daqui, mano. Nas costas não dá com a gente. Ah, é, aqui dá pra me ver aqui. Não tem ninguém aqui na esquerda. Vou ficar tranquilo. Esquerda não tem ninguém, viu? Os caras estão aparecendo tudo dentro do galpão. Apagou a cela lá. Agora que eles vão começar a ouvir. Ó, tô treinado. Ó, eu vi agora, mano. Quem tirou? Olha lá, olha lá, o cara aberto. Tem cara embaixo também, tem cara embaixo. Deixa pra cá, não, mano. Eita, o cara aqui. 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 Não sabe em cima. Ah, eu vi agora. Ah, f***. Aqui, ó. Valeu. Ah, missão. Ah, que louco. O cara tá aí atrás, hein, rapaziada. Deitei? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só tem... Ah, claro que eu ia botar o gelo. Eu ia botar o gelo. Eu ia botar o gelo. Valeu. Ah, valeu. Eu ia botar o gelo, cara. Nenhum tirão. Mano, aqui é uma W, meu pai. Mas 58. Essa vai pro canal, finalmente, mano. Mais jogada.